Fazer dupe de arrego hoje é parte do meu show Cada vez que você treme eu me sinto fazendo um gol Pegada anormal que toda patricinha quer Diversão das bandida e o sonho de várias mulher Tem lagoa de dinheiro, tem piranha atrás de peixe É profissional bem sexy dentro das quatro paredes Meu jeito vagabundo faz você se apaixonar E hoje eu só paro depois que você cansa Malandra de pista, se me veja piscar Fica tranquilinha, pois eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo não vão querer outra vida Malandra de pista, se me veja piscar Fica tranquilinha, pois eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo não vão querer outra vida Fazer dupe de arrego hoje é parte do meu show Cada vez que você treme eu me sinto fazendo um gol Pegada anormal que toda patricinha quer Diversão das bandida e o sonho de várias mulher Em lagoa de dinheiro tem piranha atrás de peixe É profissional bem sexy dentro das quatro paredes Meu jeito vagabundo faz você se apaixonar E hoje eu só paro depois que você cansa Malandra de pista, se me veja piscar Fica tranquilinha, pois eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo não vão querer outra vida Malandra de pista, se me veja piscar Fica tranquilinha, pois eu sou sua isca Noite especial pra espalhar pras suas amigas Que se sair comigo não vão querer outra vida